Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula coreografia passo a passo pra vocês. Hoje vamos ensinar o novo sucesso da Anitta e Hitmaker. Como é que é o nome da canção, Nathalie? Nu! Do jeito que veio ao mundo. Nu! Que beleza, maravilha! E essa coreografia é dessas duas meninas que estão ao meu lado, Yasmin Sande, Nathalie Luizzi, com o challenge original da Amanda Araújo. Beleza? Então vamos aprender a coreô inteira e também o challenge. Vamos lá, a gente vai começar deslocando lateralmente. A mão e perna direita vai puxar aqui. Quando a outra perninha chegar, tem esse movimento, essa encolhidinha e tal. Vai trocar o lado. Trocou, fez a mesma coisa. Beleza? Daqui a mãozinha estica em cima, estica em cima e desce em dois. Repetiu. Um, dois, três, quatro. Agora galera vai ter uma leve roubada. Vai fazer só um. Beleza? Daqui a gente mergulha. Pino. A mãozinha vem aqui. A ponta, a ponta e passa a mãozinha no imbigo. Isso. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma sequência, só que o gesto é um pouquinho diferente. Fez um, dois, a ponta, a ponta. E também tem uma roubadinha aqui. Não chega a completar totalmente não, tá? A gente faz um e quero te... Beleza? Aí vai entrar no challenge. Vamos ao challenge que está viralizado na internet. Ok. Fez aqui, ó. Mãozinha direita, vai passar no lábio. Ó. Só quero te deixar. Aí vem, ó. Um. Um. E. Cá. Tem um bumbum aqui, beleza? Aí daqui a gente vai puxar com a mãozinha direita. Empurra aqui e vai e vai, ó. Cruza. Abre. Pem. Beleza? Tem o aqui e tem o pem. Beleza? Ok. Daqui. Vai repetir. Só quero te deixar. Agora, na hora que a gente bater aqui, vai ter, ó, o detalhe da batida. Pá. 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 E daqui a gente já vai... Continua com a perninha aberta também. Vai fazer, ó. Tchurururu. Tchurururu. Só quero te deixar. Aí fechou. Tchururu. Beleza. Maravilha. O challenge encerra aqui. E agora, vamos para a segunda estrofe. Vai fazer. Calma. Aí vem, ó. Cruza. Abre. Desce. Estica a mão direita aqui do lado. Ela vai passar por cima da cabeça, ó. Passou. Aí, ó. Empurra. Puxa. Empurra. Puxa. Beleza? Daqui. Aí a gente vai fazer o... Tá. 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 E... Batchata. Vai sair lateral, ó. Um e dois quadril. Um e dois quadril. Um e dois quadril. E daqui a gente vai mudar. Vai fazer aqui, ó. Pá. 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 Cabeça. Beleza? E vai começar a sequência do início. Ok? Esse foi mais um tutorial. Deixe o like. Compartilhe. Se inscreva. Siga a gente nas outras redes. Siga o Dançar. Não esquece também de conferir a loja Dançar. É muito importante. Esses looks lindos que a gente dança aqui. É... Ó. Tá no ar. A plataforma que você vai aprender a dançar do zero. Né... Como é que é o nome? Dançar Flix. Dançar... Eu pensei que era Netflix. Mas não é. Dançar Flix. Não é nem um pouco parecido, tá, galera? Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dançar Flix. É a plataforma onde você tem aulas de dança. Você lá fica por dentro de todas as trends. Você lá vai ter um acompanhamento nosso, tá? Tem um grupo no WhatsApp que pode tirar dúvidas. Pode interagir. Então, não perca tempo. Assine. O link tá na descrição. Obrigado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dançar Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dançar Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.